Foram os passos firmes e precisos que levaram Letícia às principais conquistas em sua modalidade, o atletismo, como campeã brasileira e sul-americana. Mas, o seu maior prêmio mesmo é ser pura inspiração na vida da sobrinha Maria Léxia. É no ambiente que mais conhece, as pistas, e a tia Coruja lembra das habilidades para as diversas modalidades esportivas da sobrinha, que vem desde cedo com interesse pelo atletismo. Quando a Maria Léxia nasceu, eu sabia que ia mudar muito a nossa vida, ia ser um xodózinho para mim. Hoje a gente é muito unida, nós duas somos muito unidas, a gente gosta muito de brincar, eu gosto muito de trazer essa alegria para ela, de estar dentro da pista e brincar. Ela já praticou, faz o balé na escola, já pediu para a mãe dela para colocar, em vez do balé na escola, colocar o judô no meio termo. Ela não, mamãe, eu quero balé, então ela nunca conheceu o judô, mas ela vê nas Olimpíadas todos esses esportes. Eu digo, eu brinco, mas falando sério, que eu quero que meu filho seja igual a Maria Léxia, né? A Maria Léxia é uma menina que não tem frescura nenhuma, onde ela está, ela brinca, ela faz amizade, e a Maria Léxia é tudo para mim, a Maria Léxia é a minha vida. Aos sete anos, o que Maria mais gosta é de estar assim, admirando a alta performance do treino da tia, que é só velocidade nas pistas de atletismo. E o que dá um empurrãozinho a mais a esta pequena sonhadora é terem quem se espelhar, como a tia, a velocista Letícia Lima, sua maior referência no universo do esporte. Eu gosto de correr, eu gosto de pular, eu gosto de fazer estrelinha, eu gosto de fazer quase todos os esportes, porque eu vejo os atletas na TV, nas Olimpíadas e vejo minha tia correndo, ela é minha inspiração. Mas foi vendo os Jogos Olímpicos na TV e tentando reproduzir os passos brilhantes da campeã olímpica Rebeca Andrade, que a menina também se apaixonou pela ginástica. E hoje, realiza um sonho, que é estar pertinho de quem salta nesse esporte, já que nossa equipe de reportagem saiu do estádio Miguel Lima, na cidade de Timon, e seguiu para uma emocionante visita a um centro totalmente dedicado à ginástica. Mesmo sem nenhuma aula, foi entre saltos e corridas no exercício de solo que o entrosamento com os aparelhos durante a visita guiada fez os olhos da pequena brilharem. Já nas paralelas assimétricas, demonstrava bastante confiança. Tudo muito além do esperado. Nós estamos aqui em um centro de ginástica da nossa capital, onde a Maria Alexa já fez uma série de atividades, de baterias, de aparelhos, e eu quero saber dela se ela está feliz, gostou, foi fácil, foi difícil? Eu gostei, foi fácil. O que você mais gostou de fazer? Fazer a barra. O professor te deu algumas dicas, ou foi mais por intuição? O professor me deu dicas. Eu tenho certeza que acompanhar a Rebeca foi importante para você também executar esse aparelho aqui, não foi? Foi. Está feliz? Estou. Ela demonstrou força para subir na barra de primeira aqui. Ela utilizou somente um bloquinho, geralmente utilizamos dois, para a idade dela. Ela utilizou somente um e fez giro de quadro com facilidade. Foi interessante. E subiu na mesa, na corrida, tranquilo, subiu tranquilo. Ela escalou um pouco, até com facilidade. E no salto também, só de olhar na primeira vez, ela já pegou. Isso dá uma base legal para a ginástica. Geralmente, quem vem do balé, de algum outro esporte, tem essa base legal para praticar a ginástica. Enquanto Maria Alexa segue descobrindo a ginástica, o apoio e entusiasmo da família vão continuar. Porque talento, essa pequena tem de sobra. Gosto muito do atletismo, mas eu sempre vou torcer por ela em qualquer esporte, como eu falei, já mencionei. E eu vi que ela gostou bastante, porque a Maria Alexa é isso, vem daqui dentro de casa. Ela inventa tudo, ela dá estrelinha, faz tudo. E eu gostei bastante, eu acho que ela deve ter encontrado um espaço que ela se sinta bem e que se divirta. Então, eu já perguntei ali na recepção, como é que faz para fazer inscrição, matrícula. E eu vou correr atrás disso. Se ela gostar, ela vai permanecer aqui e a gente vai torcer por ela. Como uma atleta campeã, tem futuro? Com certeza, já recebi elogios ali. E vai ter futuro sim, em nome de Jesus. E vai ter futuro sim, em nome de Jesus.